Então tá bom, vamos conversar um pouquinho sobre farmacologia dos sistemas. Primeira coisa, o que é farmacologia? Todos vocês já usaram algum medicamento, então vocês já tiveram contato com substâncias químicas, vários tipos de substâncias. Algumas pessoas tiveram contato com medicamentos, outras pessoas com substâncias mais tóxicas, como por exemplo o álcool, ou outros tipos de substâncias, tá? Mas a farmacologia, o próprio nome já diz, deixa eu pegar aqui a canetinha pra gente escrever na tela aqui. A farmacologia, deixa eu dividir a palavra, assim como histologia, patologia, essa terminação aqui, logia, quer dizer estudo, logos, quer dizer estudo. E farmaco são os medicamentos, são as substâncias que atuam no nosso organismo. Então a definição é o estudo dos efeitos dos fármacos no funcionamento dos sistemas vivos. Ou seja, é o estudo das substâncias químicas, dos medicamentos, a gente vai resumir dessa maneira, no nosso organismo. Então desde um simples medicamento pra dor de cabeça, pra uma febre, até um medicamento pra tratamento do câncer, ou seja lá o que você possa pensar, a gente estuda aqui na farmacologia. Até inclusive, os medicamentos ou substâncias químicas que tem atividade tóxica, como a toxicologia em si, que é uma outra disciplina, mas a gente também pode estudar alguns conceitos aqui dentro da farmacologia, tá? Então, como o nome já diz, o que é um fármaco? Fármaco é uma substância química de estrutura conhecida, que não seja um nutriente ou ingrediente essencial da sua dieta, que quando administrado por um organismo vivo, produz um efeito biológico. Então, um fármaco é uma substância química de estrutura conhecida. Professor, como assim estrutura conhecida? Eu vou lá e pego uma planta, por exemplo. Se eu pegar essa planta e eu administrar um extrato de uma planta, eu não sei o que tem dentro, muitas vezes. Aí eu tenho que analisar os componentes dessa planta e verificar qual é o componente que tem atividade farmacológica no meu paciente. Se eu pego, por exemplo, um óleo essencial ou alguma outra substância que tem vários tipos de substâncias químicas, eu não consigo saber exatamente qual que é o meu fármaco, qual que é o meu princípio ativo. Agora, se eu pego um medicamento, deixa eu pegar um aqui, ó, qualquer. Não sei se vocês estão me enxergando, dá um retorno aí, ó, um paracetamol, tá? Eu pego um paracetamol. Esse daqui é um medicamento genérico. Vocês já devem ter visto aí um medicamento genérico. Ele tem essa tarja aqui amarela. Ele tem o princípio ativo paracetamol, tudo bem? Ah, pra que serve, professor, um paracetamol? Todo mundo conhece, né, um paracetamol. Ele serve basicamente como um anti-inflamatório, como uma droga que diminui a dor, que diminui a febre. Aqui dentro, então, eu tenho uma substância química principal. E eu tenho outras, é claro, que são adjuvantes, que ajudam a fazer esse medicamento aqui. Mas a substância que tem efeito farmacológico é o paracetamol. Professor, mas tem um outro que chama Tilenol. O Tilenol é a mesma coisa? O Tilenol é o medicamento de referência que a gente fala, que é o que foi produzido pela indústria farmacêutica, que agora não lembro o nome, mas ela produziu, estudou e testou esse medicamento e ele tem também paracetamol. Então, o fármaco, o princípio ativo é o mesmo do genérico, nesse caso que a gente está falando, e do medicamento de referência. Então, o que eu tenho que saber? Eu tenho que saber a estrutura química dessa substância, para entender como que ela funciona no organismo e como que ela traz efeito colateral. Quais são os efeitos colaterais? Em quem que ela traz efeito? Em criança, em adulto, em idosos, mais em criança, mais em idosos. O efeito colateral é mais no fígado. E tudo isso, então, a gente estuda quando a gente verifica aqui os fármacos, a ação dos fármacos no organismo, que é a farmacologia. No caso, você falou que o paracetamol é um anti-inflamatório. Ele é um anti-inflamatório ou ele é um antitérmico? Então, vamos lá. O anti-inflamatório é uma classe geral de medicamentos. O processo inflamatório é caracterizado por calor, que é aumento de temperatura, rubor, que é vermelhidão, calor, rubor e inchaço, que é o edema, e dor e a perda de função. Então, quando eu administro um anti-inflamatório, ele já trata todos esses cinco sintomas. Então, o calor que você está falando aí é a febre, tá? É o aumento de temperatura corporal ou localizado numa região que tem um processo inflamatório. A vermelhidão, quando você toma sol, por exemplo, é um processo inflamatório. Então, tudo isso que está acontecendo no seu organismo é um processo inflamatório. Tudo bem? Então, quando eu administro um anti-inflamatório, ele já trata tudo isso, inclusive a própria dor que você sente quando você tem uma bactéria, um vírus, um fungo, ou seja lá o que for. Agora, mais especificamente, Giovana, você tem medicamentos que têm uma ação mais antitérmica, e alguns medicamentos têm uma ação mais vasodilatadora, por exemplo, ou mais redutora da vermelhidão, amelidão, mas todos eles aqui, nessa classe de drogas, são anti-inflamatórios, assim como os corticoides. Tudo bem? Ok, obrigada. Então, os corticoides, por exemplo, cortisona, hidrocortisona, entre outros, que a gente constantemente utiliza, apesar dos efeitos colaterais, eles também são anti-inflamatórios, tá? Agora, mais especificamente, para a gente ir já tirando algumas dúvidas, a morfina. A morfina não, não é um anti-inflamatório. A morfina é um medicamento que tira basicamente só a dor, tá? Ela é um agonista opióide, que a gente fala, e ela não tira o processo inflamatório, ela tira a dor porque ela atua no nível do sistema nervoso central, na medula espinhal principalmente. Então, são classes diferentes de medicamentos, tá? Assim como o antibiótico não é a mesma coisa que um anti-inflamatório, tá? Antibiótico é um medicamento utilizado para tratar doenças causadas basicamente por bactérias. Professor, mas quando eu tenho uma bactéria, eu tenho um processo inflamatório também? Sim, eu também tenho. E aí você sente, por exemplo, na garganta, a garganta doendo, ou a cabeça, sei lá, dor de cabeça, ou onde tiver a bactéria, né? Por que que isso aconteceu? Porque eu tenho uma bactéria que causa um processo inflamatório. Aí o anti-inflamatório, ele trata os sinais e os sintomas que estão decorrentes de uma infecção por uma bactéria, um vírus, ou seja lá o que for. Tudo bem? Então, basicamente, o que você faz quando você usa um anti-inflamatório? Você trata os sintomas que você está sentindo. Porque quando você tem uma infecção, você sente dor de cabeça, você sente febre, você sente cansaço, você sente mais prostrada, que é o termo que a gente utiliza. E aí o anti-inflamatório atua nesses sintomas. Mas a bactéria, quem vai combater nesse caso? Ou é o seu corpo, ou é um medicamento específico que é um antibiótico. Quem causou o processo inflamatório no corpo do paciente? O vírus ou a bactéria? Tudo bem? Nesse caso que tem aí um agente etiológico. Tudo bem? Então, se eu tenho um vírus ou uma bactéria, quem causou o problema foi o vírus ou a bactéria. Se eu só trato a inflamação, a bactéria continua. Tá claro? Então, por exemplo, quando vocês têm dor de garganta, infecção urinária, alguma coisa do tipo, que é bastante comum em mulheres, aí o médico vai lá e passa um anti-inflamatório. Então, na verdade, o que está acontecendo? Ele está mascarando a sua doença. Porque você tem que administrar um medicamento que é um antibiótico, um antifúngico, um antiviral. Então, um antibiótico é mais para a bactéria. Um antifúngico é mais para fungo. Um antiviral é mais para vírus. Tudo bem? Então, eu tenho que atacar a causa do problema. Esse é o ponto principal que a gente está conversando aqui. Tudo bem? Se eu usar um antibiótico, eu vou diminuir o processo inflamatório? Quando eu matar a bactéria, sim. Mas até lá, você sente dor de cabeça, você sente febre, etc. Então, normalmente, o que o médico faz para aliviar os sintomas, ele dá um anti-inflamatório, para você já levar para casa e comprar, seja lá o que for. E ele também passa um antibiótico para você usar sete dias, dez dias, dependendo da posologia que é direcionada lá na bula, né? Para o tipo de paciente específico. Mas se você fala assim, se eu matar a bactéria, professor, na sequência, eu não tenho mais processo inflamatório? Não tem. Tudo bem? Quem causou o problema? Quem causou o problema foi a bactéria. Então, quem que eu tenho que matar? A bactéria. Está claro isso? Agora, vamos dar um outro exemplo aqui. É só, na verdade, trazer informações que vocês já sabem aqui. Tá? Vamos dar um outro exemplo. Deixa eu parar de projetar a tela aqui. Vamos dar um outro exemplo. Você tem dor nas costas. Que isso é muito comum, principalmente quem fica sentado muito tempo curvado, ou senta errado, ou ainda tem dor nas pernas. Se eu te der um anti-inflamatório, essa dor, ela vai reduzir. Tudo bem? Só que se você continua sentando errado, você dorme errado, você se posiciona errado, fica muito tempo em pé, a dor vai continuar, porque eu não tratei o problema. Eu não tratei a causa do problema. Então, o anti-inflamatório, ele trata só o sintoma. Tudo bem? Só que é óbvio, ninguém gosta de ficar sentindo dor. Por exemplo, dor de cabeça o dia inteiro e fica pulsando, assim. A gente quer tratar o problema que a gente está tendo naquele momento. E aí, a gente acaba usando o anti-inflamatório. Mas o que a gente deveria fazer, na verdade? A gente deveria buscar qual é a causa do problema. Ah, então a causa do meu problema, mulheres, por exemplo, é a alteração hormonal. Tudo bem? Ou homens e mulheres, a alteração, a causa do problema é estresse. Então, você tem que identificar a causa do problema. Não você, na verdade, né? Quem tem que fazer isso e que tem habilitação para isso é o médico. Então, você vai lá, se consulta, você passa o que está acontecendo para o médico. E aí, com base na característica clínica desse paciente, ele vai lá entender, olha, vamos passar para a fisioterapia, para um nutricionista, para um psicólogo. Aí, ele vai tratar esses problemas. E, em paralelo, você usa um medicamento que é como se fosse uma muleta, que serve para te ajudar nesse processo, para tirar os sinais e sintomas que você está apresentando. Então, um fármaco é uma substância química qualquer, basicamente, que eu tenha estrutura conhecida, que não seja um nutriente, não seja um ingrediente da nossa dieta, tipo vitamina C, vitamina D, vitamina E. Isso tudo a gente chama de nutriente, são nutrientes essenciais para o nosso corpo, que é administrado por um organismo e produz um efeito biológico, tudo bem? Já um medicamento é também uma preparação química, mas que pode conter um, dois ou mais fármacos lá dentro, substâncias químicas, uma combinação de substância química, por exemplo, que é administrado por um paciente, por exemplo, para fazer um efeito terapêutico. Então, o medicamento serve como terapia, serve para tratar um problema. Então, quando você pega, por exemplo, um paracetamol ou qualquer outro medicamento que vocês já tenham administrado para vocês, para o filho, para a paciente e tudo mais, esse medicamento tem como intuito que tratar um problema. Professor, mas então acaba sendo muito parecido? É, basicamente, todo medicamento é um fármaco, mas nem todo fármaco é um medicamento, porque eu tenho substância química como o álcool, que ele não é um medicamento, ele é um fármaco que tem efeito tóxico no nosso organismo, mas não é um medicamento, ou seja, ele não é utilizado como forma terapêutica, tudo bem? Apesar de algumas pessoas pensarem assim, pô, mas quando eu vou lá para o bar, tomo uma cerveja com meu amigo, eu dou uma relaxada. Sim, isso é outra coisa, mas não é como forma terapêutica, tudo bem? E aí a gente ainda tem a definição de droga. Droga, vocês ouvem muito por aí, uma das definições que a gente tem é substância que causa dependência, substância narcótica ou que alteram a consciência. Então, peraí, vamos pensar. Um álcool é uma droga, cocaína é uma droga, morfina é uma droga, heroína e mais um monte de outras drogas que a gente tem. Essa é uma das definições que a gente tem de droga, mas alguns autores também usam droga como sinônimo de fármaco. É que atualmente no Brasil, a gente usa muito o termo droga para droga ilícita, que é aquela proibida pela legislação, proibida pelo governo. Mas droga é substância que possa causar dependência, como a própria nicotina, por exemplo, substância narcótica, como morfina, opióides e tudo mais, ou que altera a consciência. Então, aí existem várias outras drogas, como, por exemplo, benjo-azepínico, barbitúrico, as próprias drogas ilícitas mesmo, que são proibidas, como o LSD, êxtase, cocaína, entre outras coisas, tá? Então, a gente vai acabar usando mais o termo droga, mas como medicamento, substância ilícita. E aí, fármaco, substâncias químicas que atuam no nosso organismo. E medicamento, quando eu for falar mesmo, olha, o medicamento do paciente, aí é aquela coisinha que está na caixinha, na ampola, na seringa, ou alguma coisa do tipo, que é uma formulação farmacêutica que vocês, em muitos casos, vão administrar, vão trabalhar muito com isso.